Prepara, hein, Fred? Tô preparadíssimo. Que agora é aqui. E agora você não sabe o meu potencial no gol. Estamos no jogo, porra! Ficou pra última bola, Rezende. Mas porra, que tensão! Desafio do Fred. Estamos aqui com o Rezende Evil. O pessoal ainda chama de Evil? Ou só Rezende? Cara, saiu essa parte aí do nome, né? Agora ficou só Rezende, que é meu sobrenome, né? Aí fica perfeitinho. Rezende, tira a parte do Evil. Muita gente falava mal por ser Evil, né? Antes tinha tipo um pacto com o... Tira então que fica melhor. Fez bem. Melhor goleiro da Supercopa. Ganhou o prêmio lá, um checão. Só deu um puta trampo pra levar no avião. É legal. Mas eu imagino levar isso no avião pra Londrina. Mano, foi tenso, velho. Mas valeu a pena, né mano? Valeu bastante a pena. Fiquei muito, muito feliz com o checão lá. E foi uma experiência assim, cara, muito massa. Teve uma repercussão legal pra vocês, gente? Porque assim, tipo, não sei se as pessoas conheciam tanto esse seu lado de goleiro, né? Você já fez um vídeo com o vosso canal, tem sei lá, 4 milhões de views. Mas mesmo assim, eu acho que ninguém sabia que você era um puta goleiro mesmo. Então, velho, foi bem legal. Como você falou, tinha muita gente que não sabia disso, né? A galera mais me conhece por causa do Minecraft. Então, eu via muito comentário, tipo, pô, achei que o cara só jogava Minecraft. Aham. O cara joga bem no gol e tal. Então, foi bem legal. E você falou essa parada do Minecraft aí? Você parou total? Você não joga nem brincando? Não, eu tenho um canal, né, que eu ainda tento colocar algum conteúdo lá. Mas o meu canal, que foi onde eu fiquei conhecido por Minecraft, não posto mais o jogo. Então assim, até pra brincar, tipo, não teria muito tempo, porque a gente grava muito tempo. A gente grava 6, 7 vídeos por dia lá em casa, lá no estúdio de gravação, na casa de gravação. Então assim, a gente começa sempre 10 da manhã, acaba 6, 7 da noite e aí chega em casa e já tô morto. E, mano, e de onde sai tanta ideia pra vídeo? Porque aqui a gente já sofre, tipo, e a outra feia é uma vez por semana. Assim, a gente grava todos os dias, só que a gente tem quadros semanais. Você não, você publica quantos vídeos? Quatro vídeos diários, né? Quatro vídeos diários. Imaginando o trampo. São quatro vídeos por dia e cada horário tem ali meio que o quadro daquele horário. São 28 ideias na semana, né? A gente sempre reúne na sexta-feira, tem que pensar 28 ideias novas. É bem complicado, mas assim, a gente sempre tenta pegar coisas que deram certo, modificar alguma coisa, pegar coisas assim da minha infância, por exemplo. A gente já fez vídeo de esconde-esconde, de polícia-ladrão. Enfim, várias brincadeiras que a gente fazia quando era mais homem, a gente coloca mais pra pré-adolescente e tal e a gente vai modificando algumas coisas. Então fica bem legal, a galera curte bastante. E até pra dar uma dica pra galera que trampa no YouTube, tipo, como é que você entendeu o exato momento que você tinha que fazer essa transição do Minecraft pra um conteúdo... como é que eu posso definir assim? Tipo, mais... Mais team, né? Mais team, isso. Boa. Então, na verdade, assim, foi a época mais difícil no YouTube, na vida mesmo, porque eu fiquei muito tenso. Eu sou uma pessoa que me cobra, assim, muito. Ninguém me cobra o tanto que eu me cobro, né? Então, eu sempre fiquei muito ligado com números, com as coisas. Eu vi que o Minecraft tava já saindo daquele hype que ficou por muito tempo. Também vi que o YouTube já tava mudando isso, porque não sei se você chegou a acompanhar... Tipo, teve a época de vlogs, né? Que foi o começo e tal, com a galera... É, tem umas ondas no YouTube. É, e aí depois ficou uma época de games muito forte, que os games dominavam o YouTube e depois tiraram essa onda de novo. Depois, quando começou a aparecer aquelas 100 camadas e não sei o quê... Sim. Começou a mudar de novo. E aí eu percebi que isso tudo tava acontecendo. Eu falei, meu, é a hora de eu sair, porque se eu ficar, o YouTube com certeza vai, né? Tirar recomendação e vai cair o canal. Então, foi nesse momento aí que eu falei, eu vou mudar. Só que, cara, imagina, o canal já tava com 10 milhões, 11 milhões de inscritos. Você mudar uma coisa completamente que te levou a 11 milhões de inscritos, pô, dá um medo absurdo, né? Um medo absurdo e outra. Nunca envolve só eu, né? Envolve um monte de gente que também tá por trás do canal. Porque hoje não trabalho só eu, né? Trabalho minha equipe toda. Tem uma agência por trás que eu criei também. Enfim, tem muita coisa. Então, eu ficava com muito receio, muito medo. Mas, no final das contas, assim, a gente conseguiu dobrar o número de inscritos, né? Com conteúdo novo. Graças a Deus. Está quantos inscritos agora? Tá com quase 24 milhões. O que é muito louco. É. Parando pra pensar. Porque, tipo, você tentou mudar pra ver qual que era a tendência do YouTube. Mas só que você chegou num determinado patamar que você cria a tendência do YouTuber. É. E o pessoal começa a copiar seus próprios vídeos. É muito louco. A pegar as ideias. Exatamente. A internet é assim, né? Tipo, você chega num número, acho que... Não sei se é um número, não sei se é um patamar influencer, que você pode criar o teu nicho, mais ou menos, né? São brincadeiras, pegadinhas, às vezes a gente cria séries lá, webséries, histórias. Então, a gente vai criando muita, muita coisa que a galera acaba gostando. Fechou. Então, agora, vamos pra bola no pé. Inclusive, o Rezende vai abrir um canal de futebol também, né? Isso aí, velho. Vai querer acabar com nós. Ah, velho. Que isso. Parceria aqui. Se eu perder o emprego, eu me contato pra ficar chutando a bola lá. Galera, ó. Tô criando um canal de futebol, porque depois da... Tava falando pro Fred. Depois da Copa Desimpedida, eu fiquei muito animado. E pegar um público novo, um público diferente, que vocês estão, pô, acostumadaços, né, com esse público. Então, o nome é o melhor, Fred. O nome é o melhor de todos, cara. Como é que é? Só você procurar Rezende Futebol, que você vai... É sério, o nome do canal é Rezende Futebol. Então, você acha lá e se inscreve. Mas, mano, acaba sendo uma puta dica, entendeu? Porque, às vezes, a gente fica pensando num nome que vai evolucionar, não sei o quê. Tipo, o nome você já tem. Ih, você tá indo pro futebol, então, tipo, é simples. Exato. Com certeza, tipo, se fosse outro nome, a pessoa ia buscar desse jeito. Exato. Então, você só facilitou. Vamos pro desafio aqui. Serão dois desafios, né? O Rezende, ele pega no gol pra caralho, mas ele também chuta, desenrola na linha também, né, Rezende? Eu tento. Tento chutar, mano. Então, vai rolar. Vai dar certo. Aí, primeiro, vai ser um chute de média distância, por quê? Porque, uma vez, eu fui gravar um desafio com o Rezende. Nossa. E aí, no primeiro chute, eu consegui fraturar o pubis. Já contei essa história aqui no canal. Trezentas vezes. Então, eu preciso me livrar desse bagulho, mano. Dá até um refusório de lembrar. Então, eu preciso tirar essa zica aqui. O primeiro, eu vou colocadinho, vou esperar aquecer. Aí, vamos fazer quantos chutes pra cada? Cinquinho? Pode ser, sim. Isso. Aí, depois, cinco chutes pra cada, a gente vê quem ganha e quem perder paga um castigo. Fechou? Vambora. Vamos pra cima. É nóis. Bom, vamos lá. Eu começo. Eu chuto cinco. Aí, você chuta cinco. Aí, faz duas rodadas desse aqui. Tá. Demorou? Primeirinha pra aquecer, porque tá rolando um cagaço mesmo. Fechou. Fechou? Ai, meu Deus. Ai, que cena favorosa. Tá vindo na minha cabeça. Vamos lá. Vê se tá tudo bem. Tudo certo. Ah, vamos fazer uma pontuação de travessão e trave também. Não entendi. Pontuação de trave e travessão? É, trave vale um, travessão três e gol cinco. Fechou, então. Fechou? Bora. Preciso fazer ele se esticar. Por isso que eu já pedi duas rodadas. Complicar, hein? Pra dar uma aquecidolas. Tá lá! Tá lá! Caraca! Garoto! O cantinho! Yes! Meu quarto chute. Cinco a zero. Ai! Golpe de vista aqui, ó. Porra! Nem pra pegar na travezinha. Lá, último chute. Me machuquei. Tá tranquilo. Beleza, um golzinho. Boa, boa, boa. Agora eu vou pro gol, Rezende. Agora você não sabe o meu potencial no gol. Longe, né? Longe, né? Caraca! Eu já acho daqui perto. Caraca, velho. Enfim. Vamos lá, primeiro. Bora. Vai, Rezende. Calma aí, deixa eu só... Encaixar aqui o negócio. Pra gente daquele jeito, pra ele é o Pichulito. É, não sei pra que eu preciso gritar com vocês, né, Pichulito? Tô te ouvindo, pô. Segundo chute, gente. Vamos lá. Opa! Pegou na trave aí, hein? Pegou na trave aí. Trave é o quê? Um ponto. Um ponto. Ah, um ponto só, mano. Caraca, achei que era pelo menos uns três. Vamos lá. Terceiro chute. Ah, garoto! Sabia que você jogava um no gol assim não, velho? Mas só foi no meio, pô. Mano, no meio, velho. Foi no meio, mano. Tô é louco. Último chute, gente. Não posso errar agora. Agora é porrada, hein, velho? Então vai! Se tem um goleiro que pega a bola no meio, no YouTube, sou eu. Acho que eu vou me auto-intitular como o melhor goleiro que pega a bola no meio do YouTube. Mano, mas você manda bem aqui, ó. Você pegou o cupê aqui, ó. Bom, vamos lá. Mais cinquinho pra mim, mais cinquinho pra você. Então, mas aí que tá. Continua a pontuação aqui, tá? Continua. Até o final do desafio a mesma pontuação. Tá cinco a um. Fechou? Vambora. É, realmente é mais longe de chutar do que de defender. Foi nela, garoto. Acho que eu vou dar uma porradinha, hein. Ai, garoto! Cara, essa foi foda, hein? Essa foi boa, hein? Puta que pariu. Terceiro chute. Fechar, hein? Preciso pontuar, hein? Porra! Eu mirei rasteira. A bola vazou do planeta. Abriu uma. Quarto. Quarto. Ah, não! Caraca, essa já tinha ido. Complicou. Quinto chute. Nada. Vamos lá. Não! Ei! Agora tem chance, hein? Agora tem mesmo. Caralho, não fiz um ponto, mano. Bora, Rezende. Cinco bolinhas. Pode ir? Vamos lá. Se abrir uma vantagem, eu vou ficar atrás. Cinco bolas. Ai, quase que eu franguei! Bruno, Bruno, Bruno! A bola não sai do meio. A minha boa chute não sai do meio. Soltou uns canudos, mesmo. Ai, caralho! Não, mano! Gol, oh, oh! Vamos lá. Tem mais três chutes. Eu só tenho que fazer um gol, mano. Mal. Aquela catimba. Terceirão, hein, Rezende. Cinco a dois. Tá atirando com a minha cara, não é possível. Ai, tá zoando com a minha cara. Caralho! O que você fez com essas traves, velho? Mano, você tá maluco. O bagulho passou meio sensível dentro do meu... Nossa senhora! Mano, uma aqui, uma aqui. Vou te falar. Ela batendo o primeiro pau, quase que ela pega no segundo. Mano, ela passou aqui assim, ó. Meu Deus do céu! Caraca, moleque. Três pontos. Jesus! Se eu continuar acertando a trave, pelo menos empata, né? Vamos tentar fazer esse gol, mano. Não, esse já vai pra fora. Se você vai querer acertar a trave de novo, já vai pra fora. Você já tá em choque. Falei? Falei? Falei que você já tá em choque. E esse ia pra fora? Ah não, Rezende. Cinco a três, Rezende. Agora só o gol pra me salvar, hein. Mas não vai. Não vou tomar gol. Último chute. Prepara, hein, Fred. Tô preparadíssimo. Que agora é aqui, hein. Tá porra, vai meter o Roberto Carlos. E aí? Caralho, que golaço, viado. Essa daí foi uma pedrada, hein. Porra, esse foi foda. Caraca. É louco. Bateu o peito do pé abrindo. Aí complicou. Então tá oito a cinco agora. Beleza, a decisão é ficar no Shurout. Igual na Supercopa. Tem que sair dali da linha... Não sei como chama. Que é depois do meio de campo. Tem cinco segundos pra fazer o gol. Só uma definição. Tipo, não tem rebote, não tem nada. Cinco segundos. Nossa, agora vocês vão ver a minha habilidade com os pés. Vocês vão ver isso. Vambora. Ó, Rezende, mesma pontuação, tá? Tá. Trave, gol e afins. Vamos fazer seis. Aí faz três eu, três você, três eu, três você. Fechou. Então vamos lá, eu começo. Vou autorizar a boquita. Ai, mano! Porra! Eu precisava de um primeirinho pra aquecer. Ou pra me desmotivar também. Foi o primeiro Shurout que eu perco na minha história. Aqui nessa quadra vermelha, neste domingo. Vamos lá. Eu não vivo grande fase hoje. Vamos. Vê... Mas ao invés de eu ir na segurança, eu vou querer zoar perdendo. Tem que tomar no cu mesmo, vai se foder, viu? Ó, agora galera. Se eu fizer um, já vai dar um adianto bom. Fred, ficou no meio do caminho aqui! Fred, ficou no meio do caminho aqui! Boa, moleque! Porque eu fui enxergar o pé e o bagulho travou aqui! Bom, primeiro chute, um gol. Vamos lá, tem mais dois. 13 a 5, é, gente? Também deu aquela raspada, né? Parece que eu arranquei um tufo da grama ali. Ah, não! De novo! Ahhhh! Porra! Complicou, Brasil! Agora tá quanto, velho? Ó, oito mais cinco, treze... Dezoito! Dezoito! Dezoito a cinco! Mano, tem como você ganhar se você fizer todos! Se eu fizer todos! Se eu errar o primeiro, já fodeu! É, né? Porque tô quantos atrás? Tô... É, já era! Tô treze atrás! É, já era! Só essa pressão eu tenho, então! Só essa! Vamos lá, eu confio em você, velho! Tá! Vamos lá! O Ebuquita abençoa essa bolinha pra nós! Vai! Ahhhh! Vamos, Bruno! Caraca, hein? Pelo amor de Deus! Até que enfim, um golzinho! Bom, 18 a 10, já não tô mais tão longe quanto parecia, já não é mais goleada. Porém, sigo com a pressão de ter que fazer, porque senão eu tô fora e acabou. Ahhhh! Ahhhh! Ahhhh, caramba... Ahhhh! Ahhhh... Ahhhh! Ahhhhh, caramba... Vamos, Bruno! U que isso? Fai louco! Bom, 18 a 15, é isso? Três pontinhos. Então um travessãozinho eu empato. Mas não, vou querer fazer o gol. Vai, Boquita. Garoto! Caraca! Tamo no jogo, porra! Garoto! Tamo no jogo, porra! Garoto! 20 a 18. Só? Porra, dois pontos só eu passei? Dois pontos. Que isso? Mas, porra, mas surgida... Pá! Ressurgiu o monstro, velho. Das cinzas. Tem que fazer um gol. Um gol acabou. Um gol o seu já era. Nossa, agora tô pressionado. A pressão que tava em você agora nem passou. Vem lá, residentes. Três chances. Um gol. Caraca, não é possível, velho. Nossa, se eu tava pressionado agora, eu tô muito tenso, velho. Vai, vamo lá, vamo lá. A pressão não vai bater, não. Duas chances, um gol, residentes. Se fizer, já sai pro abraço. Segundo. Duas chances, um gol, residentes. Se fizer, já sai pro abraço. Não, mano. Não é possível que eu vou perder esse negócio, velho. Ai, meu Deus. Caraca, moleque. Ficou pra última bola, residentes. Normalmente, aqui no desafio, eu negocio. Ou quando eu tô perdendo, ou quando eu tô ganhando. Só que esse tá tão emocionante que eu não vou nem negociar. Só vai deixar lá. Porque ficou na última bola. Tá nos seus pés. Ou nas minhas mãos, ou qualquer parte do corpo que bater. É louco. Na trave também. Depende. Se for travessão, você ganha. Puta. Caraca, moleque. Ainda tem essa. Agora tá tensa. A trave é tua, a travessão é meu? É isso. Vamo lá, vamo lá. Tá porra, que tensão. Porra. Porra! Caraca, mano. E aí? Caraca, toma um pão! Que isso? Mano, eu não acredito, velho. Tava com uma vantagem muito boa, velho. Que isso? Mas esse que é o problema, quando a gente pega muita vantagem, a gente fala assim, mano, vai dar tudo seu perder. Tranquilo, vai dar nóis. E eu já fui ao contrário, tava lá embaixo, falei, mano, preciso fazer gol, tá feio isso aqui. Vou fazer um golzinho no Resende. Que isso, tá maluco. Foi bom, foi bom. Pô, você divertiu? Pô, demais, velho. Agora é hora de eu dar um castiguinho. Ô, louco. Qual que foi? Tem algum, eu gostaria que você mesmo sugerisse um castigo que você já fez no seu canal. Castigo? Mano, o que eu vejo a galera fazer aqui, é, não vou nem sugerir isso, não. Dá bolada? É. Não, é que esse a gente já fez muito também, então vou ser honesto. Sugestões, Canelo, tem algum castigo? Nossa, nossa pior mente do Desimpedidos. Nossa senhora. É que isso? Pô, acho que o storyzinho falando que é meu pato no Instagram é uma boa. Não é uma boa? Ah, não, você falou que eu sou o melhor goleiro do YouTube. É isso, pô. Sou o pato do Fred e ele é o melhor goleiro do YouTube. Fechou? Peguei, hein? Esse foi na feridinha aqui, ó. Foi na feridinha. Não, não, Juspo. Você ganhou pegando a mão, então beleza. É isso. Preparado aí, velho? Pai, se eu não tô, quem é que tá? Caraca, hein, mano. Vamos lá. Aí, galera, vim aqui pra São Paulo pra gravar aqui com o Fred. E, mano, o cara saiu como o melhor goleiro do YouTube e eu saí como pato no vídeo. Ah, velho. É isso. E esse é o castigo. Muito obrigado por ter vindo. Castigo moral. Eu sei que tá doendo aqui dentro. Tá doendo. É nóis. Rezende, obrigado, meu querido. Valeu demais. Então, ó, Rezende Futebol. Isso aí, ó. E seu canal principal, qual que é? Rezende. Irível. Exatamente. Você segue lá pra ajudar a gente a chegar aí a 25 milhões agora. Vamos lá. É isso. E vocês que vieram pelo Rezende, também se inscrevam no Desimpedidos, que volta e meia ele tá aqui. Tem a Supercopa também. Vai ter o Superclássico. Você vai estar com a gente também. Vai ter a Supercopa ano que vem. Quero que você seja capitão. Nossa senhora. Já tô anunciando aqui. Primeiro capitão. Fechou, né? É nóis demais. Valeu, galera. Desimpedidos, são fera demais. Tamo junto, hein? Valeu, galera. Valeu, tchau. Vai falar dele fazer massagem onde ele machucou o doutor. Pra pagar todas as minhas fisioterapias.